Bom, estou aqui nos 100 quilos, mas eu já estou aqui com a pegada pronto para finalizar ele com a minha própria lapela. Então eu já faço essa pegada aqui, sem perceber, tá? Aí uma vez feito isso aqui, eu passo a minha lapela para a outra mão, certo? E aqui eu vou para a finalização. Mas se por acaso, quando chegar aqui, ele tiver a reação, colocar as duas mãos na lapela, puxar para baixo, aqui eu não tenho mais pressão, não consigo mais calivar. Fica difícil analisar aqui, certo? Muito bem, é o que eu faço aqui, ó. Coloco o joelho no pescoço dele e puxo a lapela. Mais detalhes dessa posição e outras mais, na minha plataforma estará ativa agora no final do mês. Tá bom, galera? Conto com todos vocês. Forte abraço e Deus abençoe.